A Lua Cheia Primeiro, vocês têm que olhar para a Lua no céu e depois uivar. Wendy Lobo ensinou a todos como se uiva como um lobo. Caramba, quem deu esse uivo? Não fui eu. Não fui eu. Não fui nenhum de nós. É o animal selvagem. É a vovó lobo. Feliz aniversário, Wendy. Oi, vovó. Vocês devem ser os amigos da Wendy. Muito prazer. Olá, vovó lobo. Uau, que orelhas grandes você tem, vovó lobo. É para poder ouvir-os melhor. Mas que olhos grandes você tem, vovó lobo? É para poder vê-los melhor. E que dentes grandes você tem. É para comer... Bola de aniversário. Viva! Wendy, o que é isso aí no meio do seu bolo? Isso aí é uma casinha feita de madeira. Está na hora de soprar as velhinhas, Wendy. Vou inspirar e vou arfar e vão soprar as velhinhas do bolo. Você derrubou a casinha de madeira. Muito bem. Essa é minha filha. Muito bem. Está quase chegando o Halloween, crianças. E nós vamos ter um concurso de abóboras. Uuuuh. Todos trouxeram suas abóboras? Sim. Eu plantei e colhi a minha abóbora. Minha mãe comprou a minha abóbora no supermercado. Eu tenho uma abóbora que é toda feita de plástico. Ah, eu não trouxe a minha abóbora hoje para cá porque o vovô ainda está cultivando ela. Bem, lembrem-se de enfeitar suas abóboras e depois trazê-las para cá para o grande concurso esta noite. Haverá prêmios para todo mundo! A vovó e o vovô Pig vieram buscar a Pé. Vovó Pig! Vovó Pig! Vocês trouxeram minha abóbora para o concurso de hoje? Não se preocupe, Peppa. A sua abóbora está bem guardadinha dentro da minha estufa. A minha abóbora é bem grande, vovô. Ah, é sim! Esta é a estufa do vovô Pig. Eu lhe apresento a sua abóbora. Vovô! Essa é a maior abóbora de todo mundo! É provável que seja. Mas como vamos conseguir levar uma abóbora tão grande para a escola? Um passo de cada vez, vovó Pig. Nós temos que transformar esta abóbora numa lanterna. Uh! Primeiro eu vou retirar tudo o que tem dentro dela. E agora nós vamos esculpir o rosto. E colocamos uma vela dentro para fazer brilhar. Que lindo! Agora colocamos a abóbora dentro do carro. A abóbora é muito, muito pesada. Pronto. Primeiro passo completo. Sou um pirata! Terra à vista! Sou uma bruxa! Eu vou te transformar num sapo! Eu sou um palhaço! Que graça! E você, o que é, Rebeca? Eu sou uma cenoura! Fantástico! Entrem! Tem uma princesa das fadas e um dinossauro esperando você. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, Suzy! Sou a princesa Peppa. Tem que se curvar para falar comigo. Vossa Alteza! Sou a enfermeira. Abra a boca e faz assim. Eu sou um palhaço. Faz uma graça. Rebeca, por que você está fantasiada de cenoura? Porque gosto. Dinossauro! Minha nossa! Um dinossauro feroz! A Peppa está se admirando no espelho. Espelho, espelho meu! Quem é mais bonita de todas? É você, Peppa! Miau! Olá, Peppa! Olá! Sou uma princesa das fadas! Sou uma bruxa! Miau! Tenho uma varinha de condão! Eu também tenho uma varinha! Eu vou te transformar num sapo! E eu que vou te transformar num sapo! Dinossauro! Puxa! O George está com medo do seu próprio reflexo. George, seu bobinho! Olhe! É você no espelho! Crianças, está na hora de decidir quem está com a melhor fantasia. Quem vai ser o juiz? Eu! Eu! Já que a festa é da Peppa, vamos deixar que ela seja o juiz. Eu sou o juiz! Eu sou o juiz! Conversa de pirata é um pouco difícil de entender. Capitão Piggy levou o meu tesouro. Oh! Vocês sabem que o Capitão Piggy é um pirata temível. Alguns de vocês já devem conhecê-lo como vovô Piggy. Oh! Vovô Piggy! O meu jogo é se esconder do Capitão Piggy e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado. Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata. Olá, vovô Piggy! Estamos a caminho! Maravilha! Maravilha! O vovô Piggy e a poli-papagaio estão guardando o tesouro do pirata. Seja rápido, galeão preto! O vento sopra! Vamos lá! E o que isso significa? Corram para o barco! No barco do vovô Cão, todas as crianças devem usar coletes salva-vidas. Aquele pirata barba de cão já deveria estar aqui. Aqui está uma bela xícara de chá, vovô Piggy. Ah, obrigado, vovô Piggy. Até que enfim, estamos todos prontos agora? Senhor barba de cão, eu estou precisando ir ao banheiro. Eu também! 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 Eu também! O que pode estar segurando eles? Alô, é o vovô Cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho. Sim, sim, estamos indo. Demorou para juntar toda a tripulação. Levantar a âncora! A todo o avô! Sim, sim, a barba de cão! Nós somos os pirais, vivemos neste mar. Procurando ouvir para cá, e juntos vamos achar. A Princesa Sonolenta Era uma vez, uma princesinha que vivia num castelo. E era chamada de Princesa Sonolenta. Papai, por que era chamada assim? Depois eu conto. A Princesa Sonolenta era muito bonita? Sim, ela era muito bonita. Ela adorava se olhar no espelho. Sou tão bonita! Quem mais vivia nesse castelo? Ah, bem... Os outros do castelo eram o Príncipe Pequeno, a Mamãe Rainha e o Papai Rei. Isso mesmo. Todos eles viviam lá também. O Papai Rei era barrigudo? Claro que não. Ele era muito bonito. Como eu. Mas sabem, lá também tinha um dragão. Dinossauro! Um dinossauro? Ah, sim, sim. Não era um dragão, era um dinossauro. Vivia lá fora, um enorme e feroz dinossauro. Puxa, o dinossauro até que não era assim tão feroz, não é, papai? Desculpe, George. Não, o dinossauro era bonzinho. Ele comia muito café. Ora, papai. Oh, desculpa. Imitei o dinossauro. Papai, por que a princesa chamava a Princesa Sonolenta? Eu já vou chegar lá. Sabem, o sol se pôs, depois as estrelas e a lua apareceram. E todos ficaram com muito sono. Você tem que dizer a palavra secreta. Xalá, má, cuqui. Xalá, má, cuqui? Essa não foi a palavra que eu disse. Ela muda o tempo todo para se manter secreta. Ah, nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro. O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo. E secretamente vamos em missões secretas. Ah, eu não sei do que vocês estão falando. Mostrem como se faz uma missão secreta. Sim, mostrem. Ah, a Peppa pode fazer isso. Você tem a máscara, Suzy. Tudo bem. Minha missão secreta é conseguir biscoitos. Vejam isso. A Suzy está tentando não ser vista. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro. Aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! Shhh! Viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quer um pouco de suco para beber com os biscoitos? Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos. Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto, fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Pequenido no do. Pequenido no do? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? Cuidado! É o Papai Pig. Fala com o meu pai. Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Danny? Eu posso bater no tambor. Eu posso bater mais alto? Não! Isso foi adorável, Danny. Pedro Pônei. Qual é o seu talento? Truque de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Agora eu vou fazer a água desaparecer. Por favor, fechem seus olhos. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily Elefante. Escutem, eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebeca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular. Suzy, eu ia pular corda. Suzy, eu ia pular corda. Mas tudo bem, eu ainda posso dançar e cantar. O meu grande talento é cantar. Brilha, 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 estrelinha. Suzy, eu ainda posso dançar. E você, Suzy? Qual é o seu talento? Dançar! Não, você não pode dançar. Ah, puxa. Dançar era o último talento da Peppa. Mas está de noite. E venta muito. O quê? Foi como aconteceu comigo. Era uma noite escura e de tempestade. Eu estava em uma aventura. Prontos? Mas não está ventando. E nem a noite. Vocês têm que fingir. Todos atravessam o rio imaginário em segurança. Muito bem, pequenos exploradores. O que vem agora, avô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos. Eu não consigo ver nenhum crocodilo. Você tem que fingir. Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda. Vão embora, crocodilos travessos. Esse é o espírito. Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já. Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim. Prontos? Não se esqueçam do grito. Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança. Muito bem. Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo. Grandes atletas saltam sobre ele bem assim. Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro rastejando sob as pernas dele. Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, avô coelho? É claro. Uma vez eu estava andando na selva quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros. Ai! E é isso! Vocês conseguiram sair da selva! Viva! Tês de aranha significam aranhas. E eu não gosto de aranhas. Eu gosto. Aranhas pegam moscas e moscas são horríveis. Bom, desde que eu não tenha que ver uma aranha, tudo bem. Olha! Uma aranha! Olá, dona Pernas Finas. Oh! Pra onde ela foi? Procurem. Não quero essa aranha dentro de casa. Todos estão procurando pela dona Pernas Finas. A dona Pernas Finas não está no armário. Oh! A dona Pernas Finas não está embaixo da cadeira. Oh! A dona Pernas Finas não está em cima da mesa. Ah! Eu pergunto, onde está a dona Pernas Finas? Oh! Está parecendo que a mamãe encontrou. Não tenha medo, mamãe. Tira ela daqui! Tudo bem. Nós vamos levar a dona Pernas Finas para o jardim. Agora, a dona Pernas Finas tem todo o jardim para brincar. Tchau, tchau, dona Pernas Finas. Está começando a chover. A dona Pernas Finas está correndo de volta para casa. Talvez ela não goste de chuva. Ela está subindo no cano de água. A dona Aranha subiu no cano de água. Veio a chuva forte e a derrubou. Saiu o sol e secou a chuva toda. E a dona Aranha continua a subir. Eu não quero a dona Pernas Finas na casa, papai Pig. Vamos levar a dona Pernas Finas um pouco mais longe no jardim. Aqui estamos nós. Uma bela árvore para você morar. O que ela está fazendo? Ela está fazendo uma teia, Peppa. Aranhas moram em teias e as usam para pegar insetos. Oh, ela está muito ocupada. Sim, é muito difícil trabalhar construindo uma teia. Que maravilha! Já é de noite. A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira. Crianças, vamos cantar uma canção. Sim! A canção Big Bang, por favor. Oh, eu não sei. Por favor, dona Brigadeira, canta a canção Big Bang. Está bem. Uh, vou cantar nesse tom uma linda canção. É bing, é bom, é bing. Bom, bim, bu. Bim, bom, bim. Bim, bom, bim, li, bom, li, bu. Bom, bim, bu. Bim, bom, bim. Bim, bom, bim, li, bom, li, bu. Oh, oh, agora, crianças, está na hora de dormir. Boa noite, crianças. Boa noite, mamãe Cacela. A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir. Eu tenho uma lanterna. Eu também. Atenção, crianças. Nada de risos, por favor. Que barulho estranho foi esse? Eu não sei. Olha, de novo. Suzy, aonde você vai? Madame Cacela! Eu estou com medo. Uh, você quer entrar? Sim, por favor. Madame Gazela, acho que eu também estou com muito medo. Posso ficar aí, por favor? É claro. Acho que vou ficar com medo mais tarde. Também acho que vou ficar com medo depois. Eu também! Mamãe, a Suzy tem um amigo de faz de conta. E o nome dele é Léo Leão. Ah, é? E ele também gosta de bolo de frutas? Uau! O Léo adora bolo de frutas. Não seja boba, Peppa. Esse não foi o Léo. Foi você! O Léo prefere bolo de chocolate. Bolo de chocolate não tem. Será que ele não come o de frutas? Uau! Tá, ele prova um pedacinho. A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da Suzy. O George está brincando com o senhor dinossauro. Dinossauro! Uau! George! Você está sentado em cima do Léo. O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta. Uau! O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo. Então, George pode comer. Vamos brincar lá em cima? Sim! Vamos brincar com fantasias. Eu perguntei para o Léo. O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias. Ótimo! Vamos, Léo! A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias. A Peppa será uma fada. Suzy, você pode fazer um desejo. O meu desejo é ser a Rainha Suzy. Então, Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão. Mas ele não quer ser o bufão. Ele quer ser o rei. Aqui está o papai. A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial. É só a Suzy que está aqui comigo, papai. Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Tem mais alguém, sim. O nosso rei Léo! Uau! Uhul! É uma honra conhecê-lo, rei Léo. O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo. Devo dizer que a sua juba é uma beleza. Vamos dar um susto no Pedro. Sim! O Danny, a Peppa, a Suzy e o Fred vão dar um susto no Pedro. Bu! Ah! Ah! Você estava dormindo! Ah, sim. Desculpe. Você está com sorte. Nós somos piratas amigáveis. Nós temos um tesouro. Isso é bom. Vamos colocar o tesouro no baú do tesouro. Agora podemos enterrá-lo. Sim! E eu vou ficar aqui e proteger o navio pirata. Está legal, Pirata Pedro. Mas você não caia no sono dessa vez. Não vou cair, não. Manca! Os piratas estão saindo para enterrar o baú do pirata. Pela colina. Em volta do pequeno arbusto. Nós vamos enterrar aqui. Como vamos saber onde nós enterramos? Vamos fazer um mapa do tesouro. Pela colina. Em volta do pequeno arbusto. E a marca com o X é o ponto. Esse X marca o ponto, tá, pessoal? O Pedro caiu no sono de novo. Ah! Eu acordei! Eu acordei! Pedro, você não usa óculos? Ah! Olá! A senhora Pônei veio buscar o Pedro. Quem é que está aí? Sou eu, a mamãe Pedro. O Pedro não pode ver muito bem sem seus óculos. Onde estão seus óculos? Ah, eu não sei, mamãe. Quando os viu pela última vez? Quando nós colocamos o tesouro dentro do baú do tesouro. Que baú do tesouro é esse? O tesouro foi enterrado no jardim. Os óculos do Pedro estão enterrados no jardim. Ah, nossa! Como vamos encontrá-lo agora? Nós temos um mapa do tesouro. A senhora Pônei está usando o mapa da Peppa para encontrar o tesouro enterrado. Ah, um pequeno caracol. Dois pequenos caracóis. E uma lesma. Ah! Lesmas são horríveis! Aqui estão as galinhas da Vovó Pig. Sara, Gemima, Vanessa e Neville. Olá, galinhas! Eu preciso pôr as galinhas na cama. Boa noite, galinhas! Boa noite, galinhas! Boa noite! Por que as lesmas e os caracóis não estão na cama, Vovó Pig? Porque eles ficam acordados a noite toda comendo meus vegetais. Alguns animais comem durante o dia. Como as galinhas. E alguns animais comem à noite. Como... Ah, Sr. Raposo! Olá, Vovó Pig! Colocando suas galinhas para dormir? Ah, sim! Bem acolhidas no galinheiro. Muito bem! Eu vou seguir o meu caminho. Boa noite! Boa noite! Agora, como eu estava dizendo, alguns animais comem à noite. Como... Ah! Olá! Vovó! Tem um pequeno animal no seu balde! Ha-ha! É! É um ouriço! Eles gostam de comer lesmas e caracóis. Olá, ouriço! Ah! Ele se enrolou em uma bola! É, Peppa! Ele é muito, muito tímido! Pode sair, Sr. Ouriço! Não tenha medo! Eu gosto de ouriços. Eles são muito bons para manter lesmas e caracóis fora da minha linda alface. Tchau, tchau, ouriço! Tchau, tchau! Tem mais algum animal noturno, Vovó Pig? Tem! Tem mariposas! Uh, parecem borboletas! Borboletas que saem à noite. Elas gostam da luz da lanterna. Quando apaga, elas partem. Quando a luz acende, elas voltam! O papai ainda está no porão procurando a lanterna. Tenho certeza de que ela está por aqui. Papai, achamos a lanterna! Por sorte, a lanterna já estava na cozinha. Foi sorte mesmo. Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar. E quanto tempo vai demorar, exatamente? Ah, eu diria exatamente muito tempo. Ah, mas o George e eu queremos dançar de novo. Já sei o que podemos fazer. Podemos assistir televisão. Ah, ela não funciona. A TV também precisa de eletricidade. Ela precisa? Claro! Então, o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão, as crianças inventavam suas brincadeiras. Já sei! Preciso de uma caixa de papelão. O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão para mim. Mas para quê? Você vai ver. A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão. Prontinho, Peppa. Obrigada. Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá. E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção. Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig. Apresentado por Peppa Pig. A Peppa fez a sua própria televisão. Hoje, o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia. E faltou toda a eletricidade. Muito bem, Peppa. O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo. O George encontrou uma aranha na pia. O George quer que a aranha seja sua amiga. O George gosta da aranha. A aranha gosta do George. A Peppa adora brincar de tomar chá. Onde estão os biscoitos de chocolate, papai? Ontem ainda tinham muitos. Oh, desculpe, mamãe. Eu acho que comi todos. Ho, ho, ho. Papai levado. O George está botando a aranha para dormir. Boa noite. George, o que está fazendo? Você precisa ajudar a servir o chá. Ah! Ah! Socorro, socorro! Papai, tem uma aranha no meu quarto! Não se preocupe, Peppa. Por favor, papai. Tira ela de lá. Não se apavore. Olá, George. Você viu a aranha? Eu tenho medo. Tira ela daqui. Não tem por que ter medo, Peppa. Aranhas são muito pequeninas e não podem te machucar. Não se preocupe. Papai vai tirar ela daqui. Oh! Ela é bem grande, não é? Eu vou chamar a mamãe. Mamãe! Olá, dona pernas finas. A Peppa agora está um pouco mais corajosa. Ela gosta de ficar na casa de bonecas. Olá, crianças. Estou sabendo que acharam uma aranha. Vou tirar ela daqui para vocês poderem brincar. Mamãe, o nome dela é senhora pernas finas. A dona pernas finas é grande, não é? Esfregando dois gravetos desta maneira. O papai está esfregando os dois gravetos para acender a fogueira. Cadê o fogo, papai? Já está quase. Viva! Que bom. Fácil, fácil. Agora vamos esquentar a sopa de tomate. Ah, ouçam os sons da natureza. Que som é esse, papai? São os grilos criquilando, Peppa. E esse agora? É uma coruja. Olhem, está ali. Uau! E que barulho é esse? Uh, esse eu não sei. É a barriga do papai. O ronco da minha barriga é um dos melhores sons da natureza. Porque é hora de comer. Adoro sopa de tomate. Eu também. Este é mais um dos sons da natureza que o papai faz. O quê? Vamos, crianças, para a tenda. Vamos dormir. Nós não vamos caber nela. Ela é muito pequena. Vai dar. Pode entrar. Chegue mais para dentro, mamãe. Papai, você é grande demais para a tenda. Deixa para lá. Eu prefiro mesmo dormir aqui fora. Boa noite, papai. Boa noite, papai. Noite, noite. Boa noite para todos. A mamãe, a Peppa e o George estão dormindo na tenda. O papai está dormindo fora, debaixo das estrelas. Ah, adoro acampar. Dormir a céu aberto com as estrelas lá em cima. Eu acho que não foi uma ideia tão boa assim. Peus. Detetive sempre usa chapéu. Agora sim, vocês parecem detetives. Uma lente de aumento. Uma lente de aumento. Acho que tem uma na gaveta da cozinha. Aqui está. Uma lente de aumento de verdade. Uau! Como funciona? Posicione na frente de alguma coisa e ela parece maior. A lente de aumento faz o peixinho parecer grande. Posso tentar? Uau! A lente de aumento faz o olho do George parecer muito grande. Agora vocês, detetives, só precisam de um mistério para desvendar. Papai, o que é uma história? É uma história de mistério que os detetives são bons em desvendar. Como achar coisas perdidas. Já sei. Nós podemos encontrar o dinossauro do George. Ele está sempre perdido por aí. Dinossauro! O senhor dinossauro não está perdido. Que tal os seus óculos, papai? Você sempre perde eles também. Acho que hoje não. Eu estou com os óculos, crianças. Não é justo. Não tem nenhuma história. Quer que eu faça um mistério para vocês? Sim, por favor. O papai vai fazer um mistério. Pronto. O que tem na mesa? O peixinho, o Teddy, uma caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Isso mesmo. Agora olhem bem e tentem se lembrar de tudo. O peixinho, o Teddy, a caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Decoraram tudo? Sim. Então está bem. Agora vocês têm que sair um pouquinho. Eu chamo quando estiver pronto. Parece que o papai agora está subindo as escadas. O que é isso? A Peppa encontrou umas pegadas. De quem são essas pegadas? Dinossauro. Oh, George. Isso não é pegada de dinossauro. Vamos seguir as pegadas para ver de quem são. Isso. Vamos fazer silêncio para não assustar ninguém. Sim, mamãe. George. Shhh. A Peppa e o George estão seguindo as pegadas. Olha. As pegadas são de um passarinho. Ele voou para uma árvore. Cadê? Toma, Peppa. Olhe com o binóculo. O binóculo faz tudo parecer maior. Estou vendo um, dois, três passarinhos bebês. O que será que vão comer? Ah, estão comendo minhoca. Mas que coisa nojenta. O George achou umas pegadas. Que pegadas pequenas. As pegadas são das formigas. Elas estão pegando folhas para comer. Elas vão almoçar uma salada? Sim. Falando nisso, vamos ao piquenique. A comida. Papai, você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, sim. Mas não tem problema. Nós podemos voltar para o carro e comê-la. Mas para que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar. Por aqui. Quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa. Eu sabia, papai. Estamos perdidos, não é? Ah, sim. E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas. Uh, que pegadas grandes. Dinossauro. Muito interessante. O que? O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não. Estas são as nossas pegadas. A Peppa achou uns pauzinhos. O George achou um barbante. Ótimo. Agora vou abarrar os pauzinhos para fazer o corpo. A vovó achou a palha e uma bolsa velha. Perfeito. Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça. Agora o espantalho precisa de uma roupa. Esta é uma mala de roupas velhas. O George achou um vestido. George bobo. O Sr. Espantalho não quer usar esse vestido. A Peppa achou um casaco. Muito bem, Peppa. O George achou um chapéu. Muito bem, George. O Sr. Espantalho precisa de um rosto. Isso mesmo. Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor. O George pinta os olhos e o nariz. A Peppa pinta a boca. Fantástico. O Sr. Espantalho está pronto. Viva! Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô. Olha, os passarinhos voltaram. Não se preocupe, Peppa. Porque o Sr. Espantalho vai espantar eles. Deu certo. O Sr. Espantalho espantou os passarinhos. Viva! Ótimo. Agora minhas sementes não serão mais comidas. Olha só, vovô. Agora os passarinhos estão tão tristes. É. Eles devem estar com fome. Por essa razão eu trouxe isto. Mas o que é isso, vovô? Um recipiente de comida. Vovô, por favor, pode me dar umas sementes. Vamos, passarinhos. Hora do almoço. Agora os passarinhos têm sementes para comer. Viva! 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 Viva!